Porque eu sou o Niboyz, que tá falando do Nistrói, mano, e galera, no vídeo aqui eu quero mostrar a todos vocês o caos que aconteceu dentro do Roblox hoje, cara. Não, não é sobre o evento do Jailbreak, que destruiu tudo lá, não, não é sobre isso, cara. É sobre as Game Passes, exatamente. Muita gente na minha live de hoje veio preocupado, Nistrói, o que que tá acontecendo, Nistrói do céu? Eu perdi todas as minhas Game Passes, Nistrói não tá mais carregando, o que que eu faço, cara? E sim, galera, aconteceu até mais coisa, o site caiu, foi um negócio de louco hoje, eu sei que você quer entender mais coisa, então, velho, sim, se inscreve no canal aí, pelo amor de Deus, deixa o like no vídeo pra tá me ajudando, bora lá pro vídeo, mano. Bom, cara, o que aconteceu foi bem simples, olha só o que que o RTC em português acaba tweetando aqui, problemas no Roblox, o Roblox está com problemas ao carregar Game Pass, até aí tudo bem, olha só a print, vocês podem ver, quando você clicava em Store na loja, simplesmente dava erro, sim, exatamente, erro ao carregar as Game Passes, por favor, tente novamente mais tarde, e daí vocês devem tá tirando conclusão, Nistrói, deve ser só um erro do site, alguma coisa do tipo, parecia ser, galera, até que você entrava em algum jogo. Por exemplo, imagina que eu entrava aqui no Jailbreak, por exemplo, só um exemplo mesmo, não é, o desastre não é daqui, cara. E simplesmente, quando você clicava na sua garagem móvel, ou então em qualquer outra Game Pass que você tivesse aqui dentro do Jailbreak, você não conseguia fazer nada disso, literalmente bugava, era um negócio realmente de louco, galera, muito, mas muito estranho mesmo. A garagem móvel, por exemplo, você entrava dentro de um veículo e clicava pra customizar o carro, ele não customizava, porque você não tinha mais ela, simplesmente era deletada do seu inventário. E outra coisa, quando você clicava em Store, em qualquer jogo sem ser o Jailbreak, pode ser qualquer jogo, literalmente, literalmente dava aquele erro que eu já mostrei pra vocês no início do vídeo, cara. Era um erro muito chato, principalmente, mano, pra desenvolver, que sim, o cara ia lá, por exemplo, querer comprar uma Game Pass, e ele não iria conseguir, porque tava dando erro, não aparecia nenhuma Game Pass, simplesmente totalmente bugado. E o mais legal de tudo é que eu vi tudo isso, só que eu não gravei, eu achei que literalmente Roblox ia arrumar rapidinho, mas não, ele demorou, galera, e quando ele demora, cara, sim, tava acontecendo mais e mais erros, galera. Olha só o que o RTC em português acaba falando aqui, vários jogadores não estão conseguindo entrar em jogos no Roblox, ficando infinitamente na tela de carregamento sem nenhuma resposta. Esse problema já foi registrado no Roblox Status, cara. E olha só, galera, como que tava o Roblox Status, galera. Olha lá, investigando, estamos cientes que alguns usuários têm problemas para participar de jogos neste momento, e estamos trabalhando ativamente para resolvê-lo, velho. Meu Deus do céu, galera. Praticamente hoje que é sábado, né, ao invés do Roblox cair, ele deu erro em tudo. Olha só que legal, né, cara? Eu acho muito engraçado quando o Roblox acontece isso daqui, cara. Porque, velho, esse erro aqui nunca aconteceu antes, tá, galera? Pelo amor de Deus, de ficar no load infinito, né, em qualquer jogo aí, tá? Eu realmente não tinha visto nunca um erro igual a esse, apesar que já aconteceu, acho que, algo semelhante. Mas esse erro foi realmente bem, mas bem bizarro. E esse outro erro da Game Pass também chamou a atenção de muitas pessoas, principalmente a galera que compra Game Pass em jogos, né? Por exemplo, imagina que você joga muito um simulador, imagina que você joga Brookhaven ou qualquer coisa do tipo. Você tem todas as Game Pass. Praticamente, até quando você entrava dentro do jogo, ficava sem Game Pass. Muitas pessoas ficam preocupadas, ficam falando, Mistrói, o que aconteceu? Mistrói, isso daí é normal. Mistrói, me ajuda, por favor. Eu ajudei a galera, né, que foi lá na minha live e falei, galera, calma, pode ficar tranquilo. Que isso daí é tudo um bug do próprio Roblox, tá? Então sim, galera, se você ainda tiver com esse erro, tome cuidado. Porque sim, o Roblox já arrumou, já tá tudo normal. Mistrói, eu tava jogando e do nada, sei lá, o erro aconteceu. Eu vou perder minhas coisas? Não, galera, você não vai perder suas Game Pass, não vai perder nada. Porque a Game Pass, ela, pra você que não sabe, você clica aqui em seu inventory, beleza? Inventário. Clique em Passes e aqui fica todas as suas Game Pass salvas. Sim, uma vez que você compra, ela vai tá aparecendo aqui, literalmente aqui, cara. E vocês podem ver que eu tenho bastante Game Pass por causa dos jogos de Donate, tá? Então sim, não olhe muito pra esses negócios aqui, porque deve ter imagem bem duvidosa aqui. Por exemplo, o porco do Minecraft ali, tem eu também, é bem, mas bem bizarro mesmo, tá? Mas simplesmente é aqui que fica todas as suas Game Pass. Não importa quando você comprou, não importa como. Se você tiver aqui, já era, você vai ter ela dentro do jogo. A não ser se o jogo mesmo for lá e retirar a Game Pass. Se eles retirar, aí sim você acaba perdendo a Game Pass. Porém, se eles não retirar, você ainda vai ter sim a Game Pass, beleza? Então, se não tiver funcionando essas Game Pass e você tem, cara, tenta dar rejoin no jogo. Tenta ver mais ou menos se não é sua internet, alguma coisa do tipo, beleza? Porque sim, já arrumaram o bug, já tá tudo funcionando normalzinho, bonitinho e cheirosinho. Tanto é que aqui no Roblox Status, a gente pode ver que já tá tudo operacional. E tá aqui o erro que aconteceu hoje, cara. Aqui eles falam que já resolveram, basicamente demoraram, mano, cerca de duas horas e meia. Alguma coisa assim, mais ou menos. Então sim, demorou um pouquinho pra eles arrumar, mas já arrumaram. Tá tudo operacional, vocês já podem jogar Roblox tranquilamente, tranquilo. Só tinha dado erro, realmente, tá? No carregamento do Roblox e também nas Game Pass. Não foi nada mais além disso, acredito eu, pelo menos. Mas enfim, né, galera? No entanto, o vídeo já ficando por aqui, beleza? Eu realmente queria notificar vocês sobre isso, porque sim, acontecer essas coisas, muita gente fica preocupada. Fica se perguntando, cadê minha Game Pass? O que aconteceu com a minha Game Pass? Mistrói, será que minha Game Pass vai voltar? Calma, ela já deve ter até voltado, você que não entrou no jogo ainda, pra ver. Entra lá, se voltou sucesso, se não voltou, aí sim é um grande problema. Tenta dar rejoin. Tenta entrar em servidor novo, que bem provável que vai tá funcionando. Tudo certinho, bonitinho e cheirosinho. O próprio Roblox já confirmou que já arrumou. Então, não tem mais o que se preocupar, cara. Muito obrigado pra todo mundo que me assistiu até aqui, galera. Eu queria deixar vocês informados aí sobre isso, cara. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! 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 Tchau!